Essa aqui você só encaixa, ela tem três sistemas de segurança. Achei que tá num preço bem acessível. Chique, hein? Caramba! Bem macia, tá, gente? Nossa, que delícia essa daqui. Realmente é uma boa ideia pra guardar, tipo, calcinha, meia. Oi, gurias! Tudo bem? Bem, estou aqui na Casa e Vídeo pra gravar pra vocês um achadinho de utensílios de casa. Sei que as donas de casa aí gostam desse tipo de vídeo, então desde já se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue no Insta, que eu tô sempre dividindo tudo com vocês por lá. E já tô aqui, gente, dando uma olhadinha em tudo que tem pra mostrar pra vocês novidades, achadinhos e principalmente promoção, que é o que a gente gosta. Começando aqui na Casa e Vídeo, gente, vou mostrar pra vocês, então, o que tem de promoção e de novidades por aqui. Tem essa panela de pressão que tá saindo por R$119,90. É aquela só de encaixar, sabe? Eu acho ótima essa panela de pressão, principalmente pra quem tem medo de cozinhar com a panela de pressão. Essa aqui, você só encaixa, ela tem três sistemas de segurança. Eu não conheço essa marca Eirilar, acho que é assim que fala. Também tem na opção vermelha, mas a vermelha tá R$179,00. Não sei qual é a diferença de uma e da outra, mas é da mesma marca. Aqui, gente, tem cafeteira, eu achei o máximo, inclusive o Bruno tava procurando uma cafeteira dessas pro escritório. Então é uma cafeteira por R$119,90 em quatro vezes, da Mundial. Ela é assim, ó, muito legal. Achei que tá num preço bem acessível. Aí pra cá, gente, tem esse grill aqui, que ele é um grill também a R$119,90. Assim, ó, pra você dar pra fazer sanduíche, né, várias coisas, ó, tanto carne quanto sanduíches e tal. Achei bem legal. Aí tem batedeira, essa aqui acho que é vermelha, não sei se é só a caixa, mas tá por R$119,00 também. Então a batedeira da Mundial, por R$119,00. Aqui tem a panela elétrica de arroz, Bianca, da Mundial também. R$179,00, diz que essa panela elétrica é muito legal, dá pra fazer legumes cozidos a vapor. Dá pra fazer arroz, risoto, várias coisas. E desse lado aqui, gente, tem o... acho que é um mixer, né? Tá tampando aqui o nome dele. É aqui, ó, Turbo Max Mixer. Ele vem bem completo, ele vem com um mixer, com processador, com porta acessórios, com a jarra, com a tampa e com o manual, claro, né? Então ele vem assim, ó, tanto a parte grande quanto essa daqui que você bate direto no copo. Eu acho muito legal. E aqui tem algumas opções de liquidificador. R$132,00 o liquidificador da Mundial, o preto. E R$139,00 o vermelho. São boas opções também. Achei que estão num preço bom. A liquidação da Casa e Vídeo, tá assim, ó. O ano é R$22,00. E temos centenas de produtos com mensais a partir de R$22,00. Então eu achei bem criativa essa ideia de promoção deles. Aqui tem muitas opções de Oi Fair. E aí, nossa, olha essa, gente, que chiquérrima da Filco. Caraca, moleque. Chique, hein? Caramba. Top, hein? Muito bonita. Um preto fosco, assim. Uau! Ela tá de R$599,00 por R$549,00. Achei muito chiquérrima. Aí tem aqui, é... Essa daqui é da Mundial. De R$489,00 por R$3,99,00, ó. R$89,00 de desconto. Essa aqui, ó. Essa daqui. Tem assim também, gente, da Mundial. 3,5 litros. Então essa aqui é 3,5 litros. Essa daqui eu não sei quanto é. Não dá pra ler aqui, gente. Mas essa daqui de 3,5 litros, ela é grande. Tem uma capacidade interna pra preparar diversos alimentos. Ela tá saindo por R$549,00 por R$479,00. Aí tem esse forninho aqui, gente, que é uma gracinha. Só que é bem pequenininho, né? Só pra quem vai fazer coisa bem rápida, assim. Pra praticamente uma única refeição. Porque ele é... Ó, a minha mão é do tamanho do forno. Ele tá por R$249,00 da Britânia. Ou pra quem tem pouco espaço em casa, também é uma boa opção. Muito bonitinho, gente. Aqui tem micro-ondas, ó. Tem esse daqui bem pequenininho. Mas, como eu falei, às vezes o espaço pra guardar é menor mesmo, né? Quem mora em apartamento, às vezes, prefere coisa menor pra guardar. Esse daqui tá em 12x de R$49,00. Ou a vista R$599,00. Bem bonitinho. Não sei a marca dele. Media Carrier. Não conheço. Acho que abre assim, ó. Assim. E aí, aqui tem outras opções, ó. Diferentão esse daqui da Philco, hein? Ó. Diferentão. Não tem... Geralmente tem esse espelhinho, assim, né? Com o vidro. Aqui é todo tampado o negócio. Esse daqui tá de R$599,00. Aí tem esse daqui bem parrudo. De 34 litros para a bancada da Electrolux, gente. Esse daqui cabe eu dentro. Gigantesco, gente. Enorme. Lindíssimo. R$749,90. Aqui tem ferro de passar também. Electrolux, R$119,00. Vou mostrar assim de ladinho, que vocês conseguem dar uma olhada nele. Esse daqui tá R$59,00, gente. Tá certo que é bem pequenininho, mas... Uma gracinha. Super atende. R$59,00. Esse daqui R$119,00. Esse daqui R$79,00. Esse daqui da Black & Decker, R$99,00. Esse daqui também da Black & Decker, R$99,00. Essa marca chama FENOX. Não conheço também. R$69,00. E esse daqui da Electrolux, R$180,00. R$179,00. Aqui tem bastante opção de frigideiras. Bastante opção mesmo, ó. É 24, deve ser centímetros, né, de diâmetro. Tá por R$59,00, que é assim, ó. Assim. Tem a menor, de 20 centímetros, que tá R$49,00. Tem na vermelha também. Tem a grandona, de 28, que tá R$79,00. É dessa marca Casa do Chefe. Tem a de 24, que tá R$69,00. Aqui em cima tem as menorzinhas. Tem até a omeleteira, ó. Que é essa dupla, né, que você faz o omelete. A omeleteira tá saindo a R$69,00. Ai, que graça, gente, essa mini panelinha. Olha que bonitinha. R$39,00. Fazer um caldo de alguma coisa, né. Tipo uma calda de chocolate pra colocar em cima de um bolo, alguma coisa. Gracinha, mas também não sei como é que eu usaria uma frigideira tão pequenininha. Uma panelinha tão pequenininha. Mas muito bonitinha, muito gracinha. R$39,00. Pra cá tem frigideiras a R$29,00. Que são as menorzinhas, né, de 18 centímetros. É 0,6 litros, né. 600ml tá saindo por R$29,00 também. Tem bastante opção. Aí pra cá a gente já vem nas coisas de cama, mesa e banho, né, gente. Pra quem gosta. É solteiro. Deve ser lençol. Deixa eu ver se é kit ou é lençol. Lençol com elástico R$59,90. Já pulando de frigideira pra lençol. Lençol com elástico de solteiro R$59,90. E lençol com elástico de casal R$79,90. Da Santista. Eu ouvi falar que a Santista é uma marca muito boa. Aí tem porta-travesseiro por R$19,90. Tem lençol de casal com elástico. Dessa marca delicata. Tá por R$24,00. Bem em conta, gente. Mas eu não conheço a marca pra saber se é boa, se é macia. Aqui tem linha avulsa da Andresa Basic. É lençol de solteiro de microfibra. Não sei se é com elástico ou não. Tá R$29,00. Aqui tem fronha avulsa em malha. Fronha de malha é tudo de bom, né, gente? Fronha avulsa em malha. R$16,00. E aqui tem várias fronhas, ó. R$9,90. É um verde militar. Tem no rosa, no marrom, né? No cremezinho. Tem estampado também. Todas por R$9,90. Menos essa daqui, que é 100% algodão. Daí ela é R$19,90. Agora tem aqui kit colcha da Unique. Com três peças, né? Deve ser a colcha e duas... É, dois portas travesseiros e uma colcha. Tamanho Queen. Tá saindo por R$139,00. E essa daqui de casal tá saindo por R$149,00. R$150,00. R$150,00 fios. Agora não entendi o que é de casal, que é menor. Tá saindo mais cara, mas tá bom. Ah, porque era a promoção. Essa daqui era de R$169,00 e tá R$139,00. Dá pra ver? Era de R$169,00 e tá R$139,00. E aí essa daqui não tá na promoção. O valor original dela é R$149,00. Por isso que tá mais barata a outra. Tem mais opções. Aqui embaixo também tem travesseiros, porta-travesseiros, protetor. Ó, gente, tem cortina também aqui. Achei o máximo. Cortina rústica, sem forro. Com ilhosa, assim, ó. Ela é de R$3,60,00 de largura, por R$2,5,00 de altura. Tá R$119,00. Tem cortina assim, que o pessoal tira da caixa, né, pra ver. Aqui tem o tamanho menor. Tem de R$2,40,00 por R$1,70,00 de altura. E tá R$119,00. Tem mais opções, ó. R$1,99. Tem que ver se tem blackout. Eu queria blackout, gente. Assim, ó. Cortina rústica. Com ilhós para varão. Eu acho que não é blackout, não, gente. É só cortina mesmo. R$1,99. É a cortina rústica. A de R$3,60,00 por R$2,50. R$1,99. Quem também é a louca das toalhas, gente. Eu amo fazer joguinho de toalha, de banho, de rosto e tapetinho lá pra casa. Eu tenho muitas nesse estilo aqui. Não é exatamente essa toalhinha, mas é muitas nesse estilo, assim. Aí eu sempre compro, tipo assim, a azul pro Bruno e a rosa pra mim, sabe? Então, essa daqui é toalhinha de rosto da Karsten. Tá saindo por R$29,90. Bem macia, tá, gente? Bem... Nossa, que delícia essa daqui. Essa daqui é qual? Bud... Bud Bayer Air Cotton. Muito gostosa essa daqui. Quanto tá? Air Verde R$29,00. Muito gostosa. Muito macia. Porque geralmente depois que você lava, às vezes elas não ficam tão macias. E tem no rosa também, ó. Então dá pra pegar uma pro verde pro Bruno, uma rosa pra mim. R$29,00 cada uma. E aí tem as de banho, que são muito macias também. Nossa, muito macias. Tá R$59,00 as de banho. Aí tem assim, ó, begezinha. Tem branca. Pra quem gosta, olha, branca. Tem muitas opções. E a faixa de toalhas de banho tá R$49,59. R$49,59. E as de toalhinha de rosto tá... R$29,00, R$19,00, R$24,00. Essas aqui da Bud Mayer, ó. Bem macias também, mas a outra é mais macia ainda, tá? Aquelas lá que eu mostrei é mais macias do que essas aqui ainda. Na faixa de R$24,00, R$19,00, R$29,00. Tem várias cores, várias opções. Eu amo essa parte de organizadores, gente. Amo. Sou apaixonada. Aqui tem organizadores, ó. Organizador modular. R$29,90 cada um. Desse tamanho maior, ó. R$29,90. É tamanho 30 por 15. Aí tem esse daqui menorzinho. E tem um bem pitiquinho, gente. Parece que é pra pôr clips isso aqui. R$7,90. Não sei o valor desse que é o médio aqui. Não tem o valorzinho dele. Tem assim, quadrado. Também por R$29,00. Ó, organizador tudo de acrílico. Acrílico é caro, né, gente? É lindo, mas é carinho. Aqui, ó, tem esses organizadores por R$24,00. Tamanho R$16,00 por R$11,00. Cestinhos organizadores. Agora, se tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena, são esses aqui, é pra colocar na geladeira, sabe? Aí você coloca, por exemplo, linha de tomar café. Aí você só puxa assim e vem tudo que você toma café, sabe? Requeijão, manteiga, frios, etc. Então, eu acho muito legal separar as coisas na geladeira com essas gavetas, assim. Eu acho muito, muito legal. Essa daqui tá R$29,00. Essa daqui tá R$24,00. Tem assim, menores também, ó. Mas daí eu acho muito fininha também, né? Essas aqui são bem fininhas, tá? Por R$14,00 essas aqui. E aqui tem organizadores de gaveta, ó, que você coloca dentro da gaveta, tá vendo? Daí você vai encaixando esse tamanho com esse, com esse, com esse, com esse. Tem de vários tamanhos, ó. Tem mais compridos, tem mais curtos. Tem de diversos preços, ó. A partir de R$24,00 os maiores, R$12,00, R$17,00 esses. Daí R$19,00 os mais compridos. Uma vez o Bruno me falou que ele viu uns organizadores de acrílico. Eu acho que era disso que ele tava tentando falar, ó. Porque é ideal pra cueca, calcinha, gravata, meias e meias, calças, lenços e acessórios. Olha só que legal. Realmente é uma boa ideia pra guardar, tipo, calcinha, meia. E aqui tem os organizadores... Ai, olha que legal. Era isso aqui que o Bruno queria me falar e ele... A gente não encontrou em nenhuma loja pra ele me mostrar como que era um organizador de acrílico. Na verdade não é acrílico, é plástico, mas ó, é um organizador de colmeia. Muito bacana, gente. Olha a ideia. Em vez de comprar aqueles de plástico ou de TNT, só que é R$24,00 cada um. Bem bacana a ideia. Tem assim maiores, ó. Que aqui dá pra colocar camiseta, dá pra colocar shorts, roupa de academia. Olha só que legal. Esse maior tá R$39,00 cada um. Conseguem ver como é que ele é, gente? Ele tem essas divisórias assim no meio, tá vendo? Muito legal. Assim como tem no cinza também, ó. R$39,00 o grandão, R$24,00 o menor. E aí R$19,00 os bem pequenininhos, que daí realmente é pra calcinha e meia. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tô sempre trazendo novidades pra vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar me acompanhar lá no Insta, porque eu tô gravando muita coisa pra vocês por lá também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!